e os testemunhos de hoje são muito bons aliás a gente dizer que os testemunhas são bons já virou quase uma banalidade que sempre tem testemunhos bons tais são as maravilhas produzidas pelo Padre Pio tanto aqui quanto em Portugal quanto a países de língua portuguesa aliás Olá Angola e Moçambique começaram a aparecer aqui no nosso canal que alegria que alegria e vários outros lugares que tem acesso ao nosso canal aqui então hoje nós vamos fazer aquela nossa conversa de família lendo testemunhas lendo graças recebidas agradecimento de graça mas eu já vou alertando que infelizmente não dá para colocar tudo mas aqueles que entrarem nossos vídeos poderão ver os comentários aí vão ver que a gente faz só um pequeno uma pequena amostragem só para mantermos a nossa conversa de família só varia queridos irmãos a grande família Regina Fidei Brasil Portugal Angola Moçambique Cabo Verde e todos os países de língua portuguesa e mundo meu nome é o Daívo Tires e e esse é mais um programa graças ao Padre Pio é uma coisa que eu queria lembrar vocês é o seguinte a nossa campanha de colocar um milhão de estampas o Padre Pio nas casas o melhor Padre Pio em um milhão de casa sempre me confundo continua continua e não vai parar porque nós temos fazer isso de qualquer maneira de maneira que é uma meta que estabelecida pela pela diretoria da Regina Fidei e é uma meta muito boa é uma meta muito bonita e que eu acho que nós devemos perseguir da forma mais é dedicada possível portanto se você ainda não tem a estampa do Padre Pio é uma estampa benta e nem o adesivo do Padre Pio você pode telefonar para esse número que vai aparecer aqui embaixo e que é onde você pode pedir a sua estampa pedir sua adesiva é tudo grátis e isso aí é um presente do grupo Filhos Protegidos do Padre Pio é um grupo esse que aliás mantém a nossa associação funcionando nosso apostolado funcionando meu Deus eu não sei o que fazer para agradecer para esse grupo a não ser dizer que eles se telefonarem para o nosso plantão eles poderão pedir três estampas porque eles fazem muito apostolado e eu acho que é importante nós darmos toda a prioridade para aqueles que ajudam no apostolado e que fazem apostolado tá bom então aí e quem telefonar hoje hoje só no dia de hoje ele além de conseguir a pedir a foto é só que ele vai ganhar uma medalha do Padre Pio uma medalha linda do Padre Pio muito bonitinho que eu vou pedir para para colocar aqui embaixo para vocês verem e que é só hoje porque tem poucos exemplares então a gente que trabalhando com que tem né na nossa mesa grande com a toalhinha pequena é difícil cobrir essa mesa bom vamos entrar nos assuntos eu tenho aqui vários vários testemunhos interessantes eu vou começar pelo senhor Marcos que diz assim minha esposa proprietária de uma farmácia de manipulação e enfrentando dificuldades para contratar alguém qualificado para empresa apesar de publicar anúncios e contratar uma empresa de RH de recursos humanos né a situação se agravou quando uma farmacêutica que já fazia que a parte da equipe há algum tempo decidiu deixar a empresa para realizar um curso de extensão o que é muito comum acontecer isso a pessoa cada cada funcionário tem sua vida né e tem coisas para tocar e tem projetos etc então de repente aparece uma oportunidade a pessoa sai mais é claro que isso aí também causa um impacto no dia 13 de março ciente de que sou um filho protegido Padre Pio olha só eu sou filho protegido Padre Pio logo eu vou conseguir a minha esposa pediu que eu rogasse a ele para nos ajudar a encontrar a pessoa certa comprometi-me a fazer isso e no dia seguinte no dia seguinte ao ir à igreja ele fez uma coisa para valer foi pedir para a igreja né não foi só pedir para o Padre Pio e pronto deixa até arrumar um pouquinho aqui porque a relíquia do Padre Pio tá ficando fora aqui da nossa da nossa transmissão bom e é para nossa surpresa na tarde daquele mesmo dia ela conseguiu contratar alguém com a qualificação exata necessária que começou a trabalhar imediatamente aliás eu tô falando desejo da igreja para rezar no nono os que moram aqui em São Paulo aqui tem a Catedral do Senhor do Paraíso que é do rito católico greco-meuquita né mas é católico não tem nada a ver com a igreja ortodoxa lá diz e lá o Padre já entronizou uma belíssima imagem do Padre Pio e colocou também uma caixinha do lado onde a pessoa as pessoas colocam pedidos e expedidos todos serão levados a São Giovanni rotondo de maneira que eu recomendo que só que São Paulo vão visitar lá fica na rua do Paraíso 20 ou 21 mas dá lá mesmo o o endereço então é igreja Nossa Senhora do Paraíso Catedral Nossa Senhora do Paraíso rito Melquita lá tem missas eu costumo frequentar muito lá porque me facilita ficar mais ou menos perto para mim eu costumo assistir missa lá aos sábados às 12 horas ou aos domingos às 11 e 30 a missa do domingo às 11 e 30 uma maravilha uma missa super solene etc quando o bispo está em São Paulo então ele é uma coisa maravilhosa os paramentos é uma coisa vale a pena vocês assim lá tem a imagem do Padre Pio de você pode fazer um uma uma um pedido desses né Dona Letícia me escreve só Maria vem novamente agradecer o Santo Padre Pio pela sua santa intercessão em uma das questões mais graves da vida atual da minha família recentemente minha mãe teve uma importante audiência de conciliação para resolver consensualmente problemas financeiros fizemos audiência com a estátua do Santo Padre Pio e água benta ao nosso lado e por graça um dos bancos envolvidos sim fazer negociação com o banco remole não um dos bancos envolvidos nos ofereceu um acordo muito mais vantajoso do que o que propusemos inicialmente gostaria de destacar que no ápice dos nossos problemas financeiros quando estávamos agoniadas e no fim das esperanças chegou justamente a imagem do Santo Padre Pio aqui em casa olha só peça a sua imagem peça a sua estampa nada tá se referindo aqui a estampa do Padre Pio peça o quanto antes porque pode aparelho ela pode chegar na hora certa como chegou aqui para Dona Letícia tá aí né é e ela diz no fim das esperanças chegou já voltaram aqui ele sempre esteve conosco e está ao nosso lado em todos os momentos e circunstâncias louvado seja Deus para todos sempre amém olha a Padre Pio negociando com o banco hein essa merece um destaque especial bom Dona Aparecida ela diz assim eu conheci o canal Regina Fide um pouco antes da pandemia desde então muita coisa mudou na minha vida e tenho a estampa do Padre Pio na sala no quarto e na cozinha olha é muito bom isso aí mas aqueles que telefonarem que são filhos protegidos Padre Pio pedirem três estampas procurem distribuir também um pouquinho para os outros aí porque nós não queremos uma casa com muitos Padre Pio e várias casas sem o Padre Pio mas em todo caso elogio o fato da senhora da senhora fazer isso né e ela diz é uma bênção é o ataque sempre entrego toda a minha família ele e outra coisa é que eu tinha muita dificuldade para confessar mas pedindo ajuda ao Padre Pio ficou mais fácil e tenho confessado mais vezes é uma bênção ser filha protegida do Padre Pio olha só que maravilha né ou eu vejo muito Padre Pio atuando nessa questão da confissão na de influenciar a alma dar graças interceder por graças para pessoa romper aquela outra barreira que às vezes vai um anos sem se confessar e correndo riscos tremendo nós estamos vendo na vamos ver outra agora na segunda-feira outra parte das visões do inferno né de Santa Francesca Romana e todo mundo tá dizendo hora indispensável tratar desse assunto é indispensável porque se nós não tratarmos esse assunto se nós não tratarmos que a qualquer momento nós podemos ser surpreendidos pela morte essa é a é a vida né se nós não fizermos isso nós não estaremos cumprindo a nossa missão que tanto o Padre Pio recomendava que era falar dos novíssimos alertar as almas para não se perderem e alertar as almas para se confessarem que coisa boa isso que diz a dona a dona parecida ela diz fiz ela continua dizendo fiz uma cirurgia na coluna e pedi ajuda ao Padre Pio na recuperação e encontrei uma uma fisioterapeuta maravilhosa que tem me ajudado muito mas olha o que ela vai falar aqui esses dias descobri que ela também é filha protegida do Padre Pio e aí entendi que não foi por acaso é o nosso pai pai espiritual cuidando de nossa isso é o que todo mundo que se escreve com o filho protegido Padre Pio diz Padre Pio cuida de nós Padre Pio não deixa faltar nada Padre Pio nos dá mesmo nas tragédias e nos infortúnios como nós vamos ver aqui Padre Pio dá apoio abençoa e ajuda a salvar a alma isso que é mais importante bom então seja um filho protegido Padre Pio se você ainda não é entra aqui ó no nosso nesse mesmo número que você tem para pedir hoje a sua estampa junto com a medalhinha Olha só vai estar medalhinha e o adesivo que é grátis certo pergunta também como é que eu faço para ser um filho protegido Padre Pio e receber essas graças maravilhosas que eu vejo em tantos testemunhos a senhora Dona Miriam salvaria Padre Pio já me abençoou muito estou com câncer maligno o que eu falei na hora do infortúnio vamos ver o que o Padre Pio faz estou com câncer maligno tumor avançado e não há como operar e a senhora vai estar incluído especialmente nas orações Ave Maria do final tá bom Dora Maria especialmente eu imagino bem o que a senhora tá sofrendo imagino bem e sobretudo sem haver a possibilidade de operar é mas o Deus pode tudo né e a senhora sabe disso e ela diz assim antes de ser devota do Padre Pio eu vivia sem rumo pedi a ele tão pouco e ele me deu tudo olha que bonito uma pessoa falar isso na hora do infortúnio na hora da aflição da tragédia já ganhei vários presentes esse é o meu testemunho todos os dias assisto aos episódios do Padre Pio com o senhor que coisa linda Dona Maria a senhora vai entrar nas minhas orações pessoais pessoais Padre Pio vai ajudá-la é meu Deus e não deixa de rezar o terço da misericórdia porque nosso senhor prometeu para Santa Faustina que aqueles que rezassem o terço da misericórdia não fala todo dia não eles uma vez que exasso Deus a misericórdia ele estaria na cabeceira da cama cuidando da pessoa durante a doença ou até seus últimos momentos então reze e nós estamos rezando eu tenho certeza que um monte de gente que tá me ouvindo aqui vai rezar vai rezar pela senhora não deixe de pedir a um sou dos enfermos se é que só já não fez isso né a antigamente a chamada extrema um são aí acharam que o nome extrema era muito extremo demais aí virou um são os enfermos mas é a unção dos enfermos com a confissão com a absolvição isso aí pode ser pedido várias vezes até quando a pessoa sente que tá numa situação grave mas depois melhora pode pedir novamente depois não tem problema os padres compreendem isso pelo menos uma boa parte né E eu quero pedir um eu quero pedir da senhora que a senhora me doi um pouquinho dos seus sacrifícios pelo apostolado em Portugal que tá muito 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 difícil e quem sabe no dia do juízo o dia do juízo nós todos principalmente meus irmãos portugueses saberão que o Portugal foi resgatado resgatado por uma alma que hoje ninguém pode saber quem é mas que no dia do juízo nós saberemos o eu peço um pouquinho do seu sacrifício que a senhora doi um pouquinho desse sacrifício pela implantação da sede lá em Portugal tá difícil irmão mas dificílima só não faz ideia das dificuldades que nós estamos tendo mas eu tenho certeza que a sua oração vai ser muito forte vai ser impetratória nós vamos conseguir fazer esse apostolado que o Padre Pio quer fazer a postulada em Portugal e o demônio está atrapalhando tudo que ele pode tudo que ele pode é impressionante principalmente ele tá atrapalhando as pessoas ajudarem porque sem nós temos recursos a gente não consegue fazer nada não se faz um apostolado assim com vento né se faz com a graça e sim mas muitas vezes para a gente acender uma vela para eu colocar chama eu preciso do pavio e nós estamos sem o pavio lá em Portugal tá bom dona Estela salva Maria onde moro temos muita carência de padres isso é no mundo inteiro geralmente temos um ou no máximo dois por mês quando não a missa lembro-me das palavras de Jesus procurar-me eis e me achareis quando me buscar diz de todo o vosso coração olha só na cita Jeremias aqui 29 e 13 Jesus está presente na Santa Eucaristia e já que temos poucos padres surge a preocupação sobre quem irá consagrar a Eucaristia se acabarem com os padres como será por isso que eu insisto tanto às vezes tem padres que merecem críticas claro que eles merecem críticas eles são humanos né e outros são maus né mas nós temos sempre rezar pela conversão deles sempre Padre Bispo cardeal Papa todo mundo todo mundo precisa de orações não é o Papa porque é Papa não precisava não é só juntar lá no primeiro lugar da fila com Deus aí os outros precisam furar a fila não não é todos precisam de orações porque é isso que ela falou se acabarem os padres como será ministros freiras diáconos não tem o poder de consagração não tem mesmo embora eu tenha visto aí coisas que assustadoras em matéria de de enfim disso aqui quando enfrentarmos perseguições em nome do evangelho e devemos compartilhar a palavra se nos permitirem estamos nos aproximando desses tempos difíceis e é nesse momento que decido ir à igreja enquanto posso encontrar Jesus na Eucaristia perfeito perfeito aí como é importante olha só duas coisas importantes visitar Jesus abandonado nos Sacrários e quantas vezes você visitou Jesus essa semana Ah eu fui a missa ótimo mas você passar na frente de uma igreja fazer o sinal da cruz para saudá-lo porque ele está lá no Sacrário poder entrar para rezar para falar um pouco com ele para fazer companhia a ele as pessoas não lembram disso mas no dia que faltar não vai ser brincadeira e a segunda coisa como é importante nos dias de hoje o estado de graça o estado de graça eu costumo dizer para os meus filhos se alguém pecar tem que me avisar na hora que for seja hora que for eu levo atrás um padre eu procuro um padre para pessoa se confessar não fique nunca estado de pecado mortal um minuto sequer tendo condições confesse imediatamente imediatamente tem gente que comete um pecado na segunda-feira e como ele vai conversar no sábado ele acha que ganhou uma espécie de salvo conduto para pecar a vontade até sábado né e aí no sábado ele faz de conta que o que o ouvido do padre que não é o padre nosso senhor Jesus Cristo estaria no lugar do padre é uma lata de lixo onde ele joga todo o lixo dele né e pronto né não é assim não e se e se e se essa pessoa morrer na terça ou na quarta ou na quinta ou na véspera ou um minuto antes de confessar ela é atropelada tá certíssima a dona estela outra senhora dona Maria que diz a maioria dos sacerdotes hoje não está preocupada com a salvação das almas mas sim com sua imagem diante do público eu sou obrigado a concordar eles não querem desagradar as pessoas isso é realmente horrível né chamando atenção para o vestuário inadequado dentro da igreja olha inclusive dão a comunhão para as pessoas que estão pessimamente vestidas pessimamente vestidas né um homem de bermudas por exemplo para mim é um homem que é um ateu prático porque o homem de bermudas começa por ele não ter noção da dignidade própria né e depois quem não tem noção da a própria dignidade quando ele entrar na igreja ele não tem noção da dignidade de deus e ele tá sendo um ateu prático ele pode dizer que acredita tá mas está agindo como como ateu né e quanta comunhão sacrílica a gente assiste e a sacrilégio do fiel e a sacrilégio do padre que nessas situações o padre tem que negar a comunhão tem que dizer olha só não tá vestido adequadamente a senhora não tá vestido adequadamente eu não posso lhe dar comunhão e pronto agora negar comunhão para quem quer comungar na boca a parece que isso aí é o maior pecado a pessoa pode estar seminoa mas como comungar na mão tá tudo certo comungar na boca não pode fora daqui e eu assisti isso em portugal é bom é triste isso né triste triste eu assisti uma vez uma cena que me ele ficou muito extrava na fila da confissão durante a pandemia na fila da confissão do padre vander que muitos conhecem tem canal aqui no no youtube o padre vander fez uma coisa lindíssima ele ficava fora da igreja com máscara e atendia a confissão na calçada no no pátiozinho interno da igreja para ficar no ar livre etc faziam filas coisas lá enorme e um dia ele estava lá e entrou e passou por ele para entrar na igreja uma moça extremamente mal vestida não vou descrever a ela tava se minua praticamente não vou descrever porque para não ninguém fica imaginando né ele entrar confissão ele parou falou minha filha você não tem uma roupa é melhor para entrar na casa de deus algo assim ele falou a começo ele falou se você quiser entra aqui pelo fundo que alguém pode lhe dar uma roupa adequada ela falou não não eu tenho na minha casa e voltou deu meia volta voltou provavelmente ela não é não foi de volta não sei qual foi a história se ela não foi que tristeza para ela que glória para o padre vander que não cometeu o pecado o que se ele deixasse e não pudesse fazer nada tem um pecado aí que história não é assim não a sujeito entra no jeito da igreja que vão fazer vou barrar vai sim vai barrar vai dizer não é encontrado inadequados coloca uma placa na igreja como a gente vê em tantas igrejas italianas só que ninguém obedece a placa também não tem ninguém para falar nada né isso é terrível mas enfim meu momento de indignação vamos continuar dona Adriane de Brasília só varia estamos vivendo momentos sombrios muitas coisas estão erradas muitas muitas blasfêmias o certo parece ser errado e o errado parece ser o certo creio que Deus está exercendo grande misericórdia ou se está eu acredito que Deus está prestes a descer sua mão poderosa sobre nós pecadores ou não todos passaremos pela ira de Deus muitos por mera omissão como eu disse agora por fazer vistas grossas estando não quer dizer que eu tenho que sair pela rua aí admoestando todo mundo ó você tá mal vestido ó você tá cometendo pecado olha você falou palavrão não não é isso não é isso mas a omissão de um sacerdote que deixa uma pessoa comungar de qualquer jeito ou deixa a pessoa entrar na fila de qualquer jeito entrar na igreja de qualquer jeito sua missão aí eu não vou entrar no médio se é pecado mortal se não é pecado mortal que que é etc etc eu sou tendente achar que é se ele tem condições impedir eu sou tendente achar que é me digam aqui nos comentários o que que vocês acham principalmente os sacerdotes que assistem o nosso programa me diga eu tô errado tô certo alguma heresia que eu tô falando eu fui eu faço questão de saber a verdade é o que interessa né então é que que eu tava dizendo aqui ela diz a muitos não quer dizer todos passaremos pela ira de Deus então às vezes muitas vezes omissões a pessoa pode ser por que que muita gente vai purgatório quem vai para o purgatório está está de graça mas ele tem falhas defeitos que precisam ser corrigidos muitas vezes a omissão conforme a gravidade da omissão é pecado mortal vai ser pecado mortal pecado leve depende da gravidade fazer vistas grossas é uma forma de omissão esse mundo ela diz está em um estado de decadência profunda choro daí não se preocupe com aqueles que reclamam que o senhor fala demais eu já não me preocupo mais é bom viu a a gente pratica humildade e vai também corrigindo os efeitos é claro que é bom não eles o senhor não fala demais poderia até falar mais e mais eu aqui não aguentaria dona dona Adriane aqueles que têm ouvidos que ouçam são Padre Pio interceda por nós diante de Deus salve Maria Dona Célia ela diz assim Dona Célia Regina ela diz Olá senhor Odair estou muito feliz por ter voltado a ser uma filha protegida e estou muito grata pelos cuidados do meu pai espiritual salve Maria eu entendo que às vezes alguém passa por uma situação para ser filho protegido do Padre Pio para se inscrever nesse grupo é uma doação mínima de 30 reais um real por dia que você vai dedicar o apostolado do Padre Pio e eu entendo que às vezes tem pessoas chegam em situações terríveis como eu também fico maravilhado com gente que às vezes corta coisas necessárias para poder fazer apostolado eu fico eu fico muito tocado quando eu fico sabendo isso mas muito tocado mesmo é agora eu entendo que às vezes a pessoa precisa se retirar né é porque ela não pode tá passando por um mau momento etc mas antes de você abandonar o apostolado pense em reduzir você não pode doar se comprometeu a doar cem reais por mês reduza para 50 para 60 começa assim né e quando tiver jeito você se afasta do grupo filhos protegidos para que o senhor vai deixar ser filho Padre Pio nem devoto do Padre Pio nem vai deixar de assistir as nossas as nossas transmissões aqui a respeito do Padre Pio mas fique faça como a dona Célia Regina na hora que puder volte volte porque o Padre Pio tá sempre te esperando e o Padre Pio é sempre grato ele toma como um uma homenagem a ele quando alguém faz isso e ele vai cuidar por isso que o grupo chama filhos protegidos do Padre Pio ele protege mesmo protege mesmo a dona Mônica sim senhor daí faço minhas as suas palavras é evidente a falta de respeito dentro das igrejas além disso as crianças estão sendo educadas de forma desordenada bom nem se diga nem se diga eu eu já eu já começo a ficar preocupado que encontro famílias amigas gente que eu gosto muito etc mas que precisa regular um pouquinho o celular na mão do da criancinha ou tablet precisa tomar cuidado porque primeiro que ele vai ter acesso a qualquer porcaria não mas eu tenho programinha lá que controla o acesso da criança você já viram que tem filmes aí que coloca lá idade 14 anos bom tem coisas lá outro dia me mostraram uma uma cena que eu falei bom aqui 14 anos aqui quando eu era jovem o sujeito tinha que ir em cinema pornográfico lá de 21 anos e agora eles acham tudo leve 14 anos é muito pouco e quem assiste com 14 assiste com 10 né então esses programinhas aí eles não são eles não são controlados pelo espírito santo não quem tem que fazer seu papel é o pai a mãe é o pai a mãe não tem conversa não transfira não terceirize o apostolado com o seu filho ou a educação que você deve dar o seu filho não terceirize para uma máquina uma máquina que quer destruir o seu filho como prioridade eu pensei nisso Dona Ana de Portugal Dona Ana infelizmente ela disse perdão infelizmente é verdade que a padres que não se comportam como sacerdotes santos na paróquia onde resido aqui em Portugal ao sacerdote que não dá um bom exemplo com sua vida e com suas palavras o exemplo até mais mais importante que as palavras impressionante pelo contrário suas declarações apenas escandalizam e afastam as pessoas a verdadeira fé já se comentou que pelas coisas que ele diz nas homilias parece ser tudo menos um padre tem padre que fala de ambientalismo de salvar Amazônia proteger macaco baleia tal etc não tem uma palavra sobre nosso senhor Jesus Cristo deixa eu pegar aqui a canega da Dona Maria do Carmo eu tô com uma uma sede aqui brava com licença bom é e é isso mesmo eu tenho sou obrigado a concordar com a com a dona com a dona Ana né lá de Portugal da próxima vez a senhora me diz que cidade a senhora é dona Ana e quem sabe a senhora a senhora pode fazer uma visita lá no porto quando nós estivermos lá tá bom bom na nossa sede já que eu espero conseguir montar o mínimo pelo menos ter as cadeiras para receber os amigos a dona Nalu salve Maria realmente estamos vivendo essa situação infelizmente muitos pais estão seguindo as ofertas do mundo e acham que tudo está certo é é é o famoso não matei não roubei vou para o céu então que meu filho não mata não rouba vá para os vai para o céu também imagina o susto que esses pais levaram no dia do juízo né imagina o susto para aparecer cada momento que a criança dele usou um tablet ou um celular e cada pequenininho momento que ele deu uma instrução deu um catecismo ou quanto ele ficou devendo nessa matéria eu sou obrigado a falar isso pais que não dão batismo para o filho a não vou esperar ele crescer para ele decidir se ele quer o batismo não há é como é o nome do seu filho José por exemplo e porque você não esperou ele crescer para escolher o nome aí você escolheu o nome logo né tinha que registrar no cartório e o batismo e o batismo coloca dentro da igreja católica coloca a graça batismal nele você vai esperar esperar ele ter 18 anos aí ele vai precisar estudar porque quando é bebezinho não não precisa estudar né para receber o batismo os os padrinhos respondem pela criança mas ele vai ter que estudar ele não não vai se batizar não vai se batizar não criou filhos sem religião isso é um perigo minha gente para você pai e mãe e para a criança não deixe acontecer isso com seu filho às vezes uma criança linda bonita inteligente esperta sem a graça batismal que maldade isso né que maldade a dona Vera certíssimo sordaria infelizmente muitos sacerdotes não se preocupam mais salvar almas para Deus além disso muitos pais deixam de educar seus filhos permitindo que eles fiquem o tempo todo usando as maléficas telas e sobre os professores nem se fala olha eu no meu tempo estudei escola pública e as professoras eram verdadeiras mães elas cuidavam de verdade inclusive elas davam aula de religião uma vez por semana tinha uma aula de catecismo muitas vezes muitas vezes tinham grandes primeiras comunhões primeiro eucaristia é do colégio preparado por uma professora do colégio não da escola básica né eram verdadeiras mães e hoje como é que são e tem ainda professora boa claro que tem mas tem tanto aluno ruim tem aluno se bobear e bate na professora eu tô falando mentira quem é professora que me fala só daí não é assim não os alunos são super educados quando eu entro na sala eles levantam aí eu mando eles sentar como era no meu tempo aliás né eu mando eles sentarem-se etc aí nós começamos a chamada depois tem a aula se dá em perfeita harmonia tal quem tiver isso me fala eu sou osvaldo salvo maria é crucial falar e explicar a todos os católicos e aqueles que buscam a verdade sobre esse tema difícil de ouvir mas de imensa importante para a salvação das almas ele tá falando dos novíssimos ele tá falando dos falar do inferno né como catequista olha que interessante tenho visto na prática como está o entendimento sobre deus no meio dos católicos dos católicos que procuram os sacramentos do batismo primeira comunhão e crisma assim como para os pais e padrinhos que buscam o batismo para suas crianças infelizmente como a beata Ana Maria a não Isabel Caronimora né disse os maus exemplos arrastam muitos para o abismo é isso mesmo é isso mesmo e os maus catequistas também eu sou eu tô vendo que é um catequista sério mas eu tive que fazer um desses cursos é para ser padrinho de batismo né porque tem prazo parece que dura dois anos o certificado quer dizer como se a pessoa durasse dois anos que ele aprendeu e mais nada dura dois anos tá bom né não é bem assim é negócio mas enfim e aí a primeira aula do catequista é o que é o batismo o batismo a inserção do indivíduo na comunidade olha aí eu peguei e falei não dá isso aconteceu há muito tempo eu pedi licença para falar e disse não é isso não é bem isso tá faltando isso tal aí eu espero que ele não esteja ouvindo isso ele me chamou no final da da tal aula dele o curso não olha o senhor não precisa vir mais não eu vou providencial certificado senhor só porque eu vejo que o senhor sabe bastante ou seja não vem mais me atrapalhar aqui deixa eu continuar falando as bobagens que eu tô falando que eu falei durante uma hora aqui bom desculpe aí a minha hoje eu tô um pouco truculento né mas eu tô bem eu tô de bom humor não é que essas coisas aqui nós não podemos tratar com desdém né senhor Sérgio olá senhor daí só Maria não vejo mais ninguém comungando direto na boca vitória do demônio concordo com o senhor é vitória do demônio agora eu sempre consegui nunca comunguei na mão graças a Deus eu sempre rezo para o Padre Pio quando eu chego no lugar que eu não conheço para que eu possa comungar na boca né e eu recomendo também que o senhor não deixe se aproximar da comunhão e peça com uma na boca é um direito seu isso aí tá em vários documentos do Vaticano é direito seu comungar na boca até porque eu acho estranho né é e tem um jeito também vai já com a mão para trás sei lá o que para comungar o que acontece é o seguinte é impressionante o Padre purifica as mãos bem purificadas suponho né para poder pegar um Santíssimo para consagrar a consagrar a óssea e depois pessoas que chegaram na igreja com com pegando em ônibus carro é direção de automóvel abrindo portão fechando portão eles vão lá e comunga não precisa purificar a mão a não não mas tem aquele pessoal que antes vai lá e coloca álcool gel na mão e se o álcool gel purificasse tanto para poder receber o sasso o Santíssimo Sacramento vocês acham me digam aqui nos comentários você acha que álcool gel resolve e para purificar em não tô falando da comunhão na mão da comunhão na boca ensinam né eu como na boca é bom sou Sandro de isolar senhor daí Parabéns pela apresentação desse vídeo seus comentários são bem claros e sempre estão em linha com os ensinamentos da Santa Igreja e é o que eu penso meu senhor Sandro eu falo as coisas eu primeiro eu eu quero sempre falar o que é a igreja católica mas também falo que eu penso desse seja de acordo com a igreja católica por isso que eu eu gosto quando alguém me critica mas com argumento tem protestante que entra aí só para ofender sei lá o que tem gente que entra só para cutucar para ficar com picuinha às vezes dá vontade de falar Olha esse tempo que você gastou um picuinha aqui você poderia ter usado para rezar né faria mais bem para sua alma mas enfim continua o senhor Sandro muitas pessoas pensam que por Deus ser misericordioso pode agir de qualquer maneira ele nos perdoará sempre é a teoria protestante no entanto temos o livre arbítrio para agirmos como quisermos mas seremos julgados pelos nossos atos Deus nos concedeu o santo Padre Pio para nos auxiliar nessa jornada até ele mas também devemos fazer a nossa parte continue apresentando desta forma senhor daí muito obrigado sou Sandro só me fala aproveita aí me fala se hoje eu exagerei tá bom eu vou gostar de saber a dona é a dona Luísa ela diz assim deixa eu ver como é que tá o teu e estourei o tempo estourei o tempo então vou ler mais dois aqui rapidinho Dona Luísa sou filha protegida do Padre Pio tenho sua foto e busco seus conselhos olha aqui conselhos do Padre Pio.com.br pode pedir dois conselhos por dia minha gente não deixe fazer isso ou então no aplicativo linha direta com o Padre Pio que você baixa no Google Play lá tem os conselhos do Padre Pio tem a explicação de como funciona os conselhos não é nada é feito por por máquina não entra no site que você tem um vídeo explicando você vai ver que é uma é uma prática que Santa Terezinha já tinha mas no tempo dela não tinha computador bom então ela diz ela busca sempre uso escapulário que só retiro para tomar banho durante a pandemia ninguém minha casa contraiu Covid ou dengue agradeço a Deus a Jesus Cristo a Virgem Maria ao Padre Pio que intercede por nós em nossas orações por falar escapulário muita gente está usando escapulário de forma errada e os que receberam de forma certa não sabem bem como devem proceder pelo fato de ter sido investido o escapulário eu tô pensando aqui em fazer uma entrevista com o Frei Marcelo Aquino da Venerável Orto Terceiro da Basílica do Carmo aqui em São São Paulo e também diretor espiritual da Venerável Orto Terceiro do Carmo para ele fazer uma explicação sobre escapulário uma coisa simples mas o que que envolve escapulário que que vale o que não vale tá cheio de gente aí que enfim tá usando uma petrecha no pescoço mas não é escapulário pode até cara de é escapulário bom é dona e finalmente dona Inê né ela diz assim no dia 4 de abril recebi no WhatsApp seguinte mensagem da minha concunhada olha só com muita alegria recebi fotos do Padre Pio eu fiquei surpresa com minha própria alegria pois havia enviado um vídeo do Padre Pio apresentado pelo professor Odair no programa Regina Fiden confirmando o seu nome para a próxima missa na quinta-feira em devoção ao Santo Padre Pio ao receber meu WhatsApp a concunhada pediu foto a foto do Santo Padre olha que interessante quer dizer ela recebeu ela compartilhou a cunhada viu ela compartilhou pelo WhatsApp e falou olha eu quero também a foto do Santo Padre Pio e aí ligou para esse número está aparecendo aqui novamente pediu a foto os que ligaram hoje pede a foto ganha também é pede a foto o adesivo e vai ganhar hoje apenas essa linda medalha do Padre Pio não esqueça é hoje apenas tá depois a gente tem que ver se encontra um pouco mais se às vezes devolve pelo correio porque tem muita gente que dá endereço errado e a gente é uma tristeza uma tristeza é então façam isso bom que que a Dona Ine fez aqui apostolado então se você ainda não é inscrito no canal inscreva-se acione o sininho e você aliás para poder fazer esses pedidos lá na nosso plantão você tem que ser ter assinado nosso canal e acionado o Sininho tá claro e né né você será incluído automaticamente na missa da próxima quinta-feira na missa de súplicas ao Padre Pio e com quem você compartilhar como fez a Dona Ine também será terá seu nome incluído nas intenções da Santa Miss Olha o apostolado que se pode fazer bom minha gente eu vou terminando por aqui não esqueçam que nós começamos agora também a lançar shorts pequenas histórias Padre Pio são muito interessantes inclusive para poder mandar para as pessoas para viralizar para as pessoas conhecerem o Padre Pio está lá no nosso canal quando você entra nosso canal vai lá em shorts tem vários vídeos e os pequenos devem ter quatro ou cinco até o não vai ter mais uns seis ou sete até o momento mas vai ter praticamente todo dia histórias curtas de um minuto mas que nos ensina muito sobre o Padre Pio vamos rezar a nossa Maria pelas intenções privadas de cada um para a Dona Maria que está passando por esse momento terrível aqui e é pedindo ao Padre Pio que continue atraindo todos os filhos dele que ele quer que esteja do lado dele que ele quer proteger e que aqueles que um dia entraram no canal apenas para ter seu nome na missa né continue com o Padre Pio porque o Padre Pio se ele fez você chegar aqui é porque ele te quer salva Maria queridos irmãos a grande família Regina Fide Brasil Portugal mundo até a próxima e vamos rezar e no final a bênção do nosso querido Padre Pio em nome do pai do filho do Espírito Santo Amém e na Maria Maria cheia de graça o senhor é convosco bendita suas vozes entre as mulheres e bendita o fruto de vosso ventre Jesus a Santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém lembre-se o demônio não quer você como filho protegido do Padre Pio ele sente que isso enfraquece sua influência nefasta sobre você e sua família e para te manter longe do Padre Pio ele age através de muitas estratégias vamos revelar as quatro principais que já detectamos primeiro depois depois decidir se por ser um filho protegido ele provoca algum tipo de distração que lhe impede de fazer inscrição naquele momento você fecha aquela janela do computador ou do celular e talvez nunca mais volte segundo você deixa para depois quer estudar melhor e com isso vai protelando protelando você perde graças incríveis como é o caso da missa semanal pelos filhos protegidos do Padre Pio cada semana que você protela é uma missa perdida em dois meses serão 10 e assim por diante nesse exemplo Satanás já ganhou dez batalhas pela conquista de sua alma ele também procura exagerar o valor de sua contribuição e que isso vai lhe fazer falta no dia de amanhã e que você deve pensar bem pensar duas vezes como se você não pudesse suspendê-la a qualquer momento quarta o demônio lhe engana sugerindo que você já fez muito pelo Padre Pio afinal você já assiste compartilha vídeos dá likes reza para o Padre Pio para que fazer um esforço a mais e ajudar a salvar muitas almas salve a sua alma e pronto ele lhe sussurra como resistir como ter certezas como começar logo a receber as graças concedidas aos filhos protegidos do Padre Pio peça o seu anjo da guarda que lhe ajude a e enfrentar essas tentações assim que elas aparecerem inscreva-se logo no grupo filhos protegidos do Padre Pio e testemunha em você mesmo o que acontecerá daí em diante e surpreenda-se com tudo que vai acontecer durante essa chamada o Padre Pio lhe convida e espera a sua chamada Ab centen 거예요 E aí 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 Obrigado.